Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Chegaram muitos materiais aí no site da Amazon e nós vamos abrir aqui com a editora Mythos, Ray Conan, volume 5, Lobos Além da Fronteira, Os Demônios de Kitai, o último volume da série do Ray Conan pela editora Dark Horse com roteiros do Timothy Truman. É uma publicação que tem capa dura, preço de R$ 99,90 e conta com 284 páginas. Mágico Vento Deluxe, volume 5, Cara de Pedra, do Gianfranco Manfredi, Paolo Raffaele e Giuseppe Barbatti, além do Bruno Ramela na arte. Material em capa dura, preço de R$ 79,90 e conta com 196 páginas. Eu resenhei uma dessas graphic novels aí de Mágico Vento e fiquei deslumbrado com a publicação. É um material que provavelmente terá resenha aqui no canal. Tex Edição Histórica, edição número 110. Trata-se de uma republicação de histórias clássicas do personagem, do Gianluigi Bonelli e do Aurélio Gallipini. É uma publicação em capa comum, preço de R$ 34,90, 320 páginas. A editora VEC chegou com o lançamento O Elísio, Uma Jornada ao Inferno, do Renato Dalmazo. Trata-se de um quadrinho nacional que vai retratar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Material que tem capa comum, preço de R$ 59,90 e 96 páginas. Olha um pouquinho da arte dessa publicação, galera. Muito fera! Olha isso! Caras! Muito legal esse material aqui da editora VEC. Agora a editora Panini Comics com Batman Ano 100, edição de luxo. Uma republicação desse material que concorreu ao Prêmio Wiser. Se não me engano, eu acho que até ganhou. É uma publicação do Paul Poupe, uma história que se passa numa realidade alternativa no ano de 2039. Eu acho muito bacana essa publicação. O estilo narrativo do Paul Poupe é diferenciado, assim como o traço dele. É um Batman todo feioso, deformado, com os dentes assim, sabe? Sendo ressaltados da boca. É uma publicação que saiu pela editora Panini numa minissérie em duas partes e agora está ganhando o encadernado. Publicação em capa dura, R$ 92,272 páginas. Batman Noir, Corte das Corujas. Publicação do Scott Snyder com Greg Capullo. Material que pertence à coleção Xerox do Batman, que traz aí uma história muito bacana. O início do Scott Snyder à frente do título do Homem-Morcego nos Novos 52. Publicação em capa dura, preço de R$ 95,296 páginas. Loki, agente de Asgard, Os Últimos Dias. Material do Awil, que se eu não me engano é o último volume dessa série do Loki, que saiu na publicação mensal Universo Marvel. E é um material muito bacana, ainda que esse volume final não tenha o mesmo nível dos dois volumes anteriores. Material em capa dura, preço de R$ 51,136 páginas. Madre Pânico, volume 2, sob a pele de Judy Hauser. É uma publicação que é do selo Young Animal, com capa dura, preço de R$ 59,168 páginas. É um material que eu até fiquei curioso para comprar e tal, mas acabei abrindo mão por conta desse preço muito elevado. Doctor Who, A Dimensão Perdida, de George Mann. Publicação da editora Panini em capa dura, com preço de R$ 51,128 páginas. Eu até teci uma crítica com relação a esse formato mais luxuoso dessa série, quando eu cometei o catálogo da editora Panini nos meses de outubro e novembro de 2019. Eu acho desnecessário ter capa dura, eu acho que não é exatamente um produto atrativo para quem assiste a série de TV e não acompanha quadrinhos. Eu acho que seria uma forma de atrair novos leitores, uma publicação mais enxuta em termos desses luxos aí que, ao meu ver, são desnecessários. The Walking Dead, um mundo maior, volume 16. Publicação clássica de Robert Kirkman, que tem aí capa dura... Opa, capa cartonada, tá errado aqui. R$ 36,144 páginas. The Walking Dead é simplesmente espetacular. Sou fanzaço e paga pau dessa série. Tio Patinhas por Karl Barks, a coroa perdida de Gengis Khan. Publicação que conta com os roteiros e arte do Karl Barks, um grande clássico da Disney. Publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, com preço de R$ 76,00. São R$ 232 páginas. Eu recomendo vocês assistirem o vídeo que eu fiz do catálogo relacionado às publicações Disney e também mangás da editora Panini Comics. Para quem não sabe, a Panini assumiu as publicações do Tio Patinhas, do Tio Patinhas, publicações Disney aqui no Brasil, junto com a Culturama. Só que a Culturama se limita a lançar, normalmente, publicações mensais, enquanto as coleções que saíam pela editora Abril passaram agora a ser continuadas pela Panini. Os Anos de Ouro de Mickey, Os Segredos do Fantasma, do Bill Walsh. Publicação em capa dura, preço de R$ 59,90, 160 páginas. Os materiais da editora Panini mantêm, basicamente, o mesmo preço da editora Abril Jovem, beleza? Biblioteca Dom Rosa, Tio Patinhas e Pato Donald, o Solvente Universal. Material do Dom Rosa, grande clássico aí da família Pato, capa dura, R$ 79,90, com 208 páginas. Aí nós chegamos, galera, na editora Culturama, com publicação também em capa dura, olha só isso. HQ Disney, histórias natalinas, com diversos autores, material em capa dura, preço de R$ 49,90, 176 páginas. Materiais, como eu disse, da editora Culturama. Outro da editora Culturama é HQ Disney, grande almanac Disney, volume 2, só que em capa comum, com o preço de R$ 29,90 e 172 páginas. Eu não consigo entender esses preços, né? Olha só, a quantidade de páginas é basicamente a mesma, coloca capa dura, custa R$ 20,00 a mais, sem sentido. Grande Encontro, Turma da Mônica e Liga da Justiça, material da editora Panini, com o Maurício de Souza. Obviamente não é ele que faz, mas, né, leva o nome dele. Capa dura, preço de R$ 59,90, 224 páginas. Agora partimos para os mangás, publicação da editora Amino, com um mangá nacional. Isso mesmo, galera, Fuji e Mikito, do Yuri Andrei, com Marcelo Costa como ilustrador. Publicação que vai narrar a história de duas famílias pioneiras aqui, como imigrantes, né, no Brasil. Material em capa comum, preço de R$ 54,90, com 80 páginas. Bem cara essa publicação. A Mágica da Arrumação em Quadrinhos, uma história transformadora para ter alegria na vida, no trabalho e no amor. Material de Mary Kondo. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 29,90. Conta com 192 páginas e é uma publicação da editora Agir. Desconhecia essa editora. Seguindo adiante, nós temos Slandank, volume 19, material clássico do Takihil Inui. Eu adoro essa série. Fica a dica para vocês, porque ela é muito boa. É o mesmo autor de Vagabond. Publicação que tem o preço de R$ 20,90, capa comum, 232 páginas. Lobo Solitário, volume 17, material em capa comum, com o preço de R$ 25,90, 312 páginas. Um dos maiores clássicos dos mangás. Um total de 28 volumes para essa série Lobo Solitário. Está sendo relançada agora, num formato bem bacana. Eu acho que tem todos os volumes no site da Amazon. Imperdível essa publicação. Dragon Ball Super, volume 8, de Akira Toriyama. Publicação que eu particularmente gosto. Sei que ela tem ali os seus defeitos, mas eu me entretenho, me divirto bastante com essa publicação. Ela está tendo continuidade lá no Japão, então não são apenas 10 volumes. É um material que ainda não tem um final de volume definido. Enfim, continua saindo. Publicação em capa comum, preço de R$ 21,90, 200 páginas. Bungu Stray Dogs, edição número 6. Publicação da editora Panini Comics, de Kafka Azagiri. Material em capa comum, preço de R$ 22,90, 184 páginas. One Punch Man, volume 19, do Unwon, com o Murata. É um material que eu adoro, eu também acho um excelente entretenimento. Publicação que eu resenho nos vídeos de mangás com breves resenhas. Capa comum, preço de R$ 24,90, 232 páginas. Naruto Gold, volume 52, do Masashi Kishimoto. Publicação mensal da editora Panini Comics, com capa comum, preço de R$ 20,90, 208 páginas. É uma publicação que traz o relançamento de Naruto, agora nesse formato Gold, que não tem nada de Gold. Só pra dizer aí que é algo especial, e na verdade não tem nada. Crimes Perfeitos, Fonohan, volume 4. Publicação da editora Panini. Material em capa comum, preço de R$ 24,90, 208 páginas. Eu resenhei o primeiro volume, achei bem interessante essa série. Até gostaria de acompanhar, mas diante de tantos lançamentos, eu tenho outras preferências. My Hero Academia, o volume 24 e também aqui o volume 23. Ambas no mesmo formato, o mesmo número de páginas. Tem capa comum, preço de R$ 18,90 e 200 páginas. Bom, galera, é isso daí. Não é um vídeo assim tão longo, né? Dos vídeos de aquisições com breves resenhas. Se você for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Agradeço a todo mundo que deixa o comentário, o like. Obrigado a todos vocês. E ficamos até a próxima. Fui! Fui!